E aí gente boa, veterano noob aqui na área mais uma vez tá, encheu o saco de vocês com mais um tutorial É o seguinte aqui, hoje a gente vai aprender como é que a gente vai ver estatísticas do jogo Ou seja, tudo que o teu hero fez no jogo, os outros heroes que estavam no jogo também Quanto que eles causaram de dano no inimigo, quantos que eles curaram Quanto que você deu de dano numa torre, quantos creeps você matou Cara, uma estatística completa tá, de toda essa partida que você teve Vai ter também status assim, por exemplo, os heroes que você mais joga, que você mais ganha Esse tipo de coisa tá, então vale a pena ver, eu vou ensinar aqui pra vocês É bem simples cara, não tem nada de mais, é muito legal de acompanhar Garanto que vai ser satisfatório aí de aprender tá Primeira coisa que você vai fazer, quando você abrir o teu Dota, tu clica lá na engrenagem, tá bom Vai abrir aqui essa aba de opções e aí tu vai clicar aqui em game Em game, tu vai ter que ter essas duas opções aqui marcadas Esse share match history, tu vai botar on, tá certo, que é pra divulgar os teus status Esse profile aqui, o profile privacy eu não tenho certeza Mas o meu fica desligado, tá, ou seja, quer dizer que eu não tenho segurança Meu profile é aberto pra quem quiser ver, tá bom Eu coloco on no share, que é pra ele dar o share, tá, e off no privacy, tá, pra ficar liberado Eu creio que seja necessário apenas essa opção aqui de cima, tá, mas eu uso as duas Feito isso aqui, a gente vai lá agora pro navegador e eu vou mostrar pra vocês o site que mostra essas estatísticas aí, tá bom Pronto, você vai abrir o teu navegador, tá, você acessa aqui o site dotabuf.com, que é B-U-F-F, tá bom Se você é a primeira vez que tá logando aqui no site, aqui em cima vai aparecer o sign-in na Steam, tá, não vai aparecer o teu nome nem vai aparecer o sign-out Então você dá o login com a tua conta do Steam, pode ficar tranquilo que é um site confiável, não tem problema, tá, ninguém vai roubar senha nem nada do tipo E aí uma vez que você faça o teu login, tu vai clicar aqui no teu nome, ó Pronto, quando eu carregar aqui a tua página, a primeira coisa que você vai ver aqui é essas estatísticas aqui, ó Que é a última partida que você jogou, a minha no caso foi duas horas atrás, tá Quantas vezes você já ganhou e quantas vezes você já perdeu Win rate é a relação entre tua vitória e derrota, atualmente eu tô positivo, já tive um pouco melhor e já tive um pouco pior também, tá Esse último mês eu perdi muita partida, cheguei a 49 ponto alguma coisa e comecei a recuperar agora de novo, tá Overview é essa página que a gente tá, ela vai ter um resumo aqui dos heroes que você mais joga, né A quantidade de jogo que você jogou com esse hero, o teu win rate e teu KDA KDA nada mais é que a matemática deles pra fazer uma relação entre kills, deaths e assists, tá Se vocês quiserem mais detalhes nisso aí é só clicar dentro do DotaBuff que eles explicam bem direitinho, tá bom Aí vamos ver mais um detalhe aqui que é nessa primeira página que é isso aqui, ó O latest real matches, tá Esse latest aqui é as últimas partidas que você jogou Então ele vai listar pra você aqui os heroes que você jogou, essas últimas partidas, no meu caso eu joguei quase todos com o Natures, tá Que eu tô querendo aprender a jogar com ele melhor Se você ganhou ou se você perdeu, por exemplo aqui, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei, 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 ô maravilha, né Viva, viva, tá O ID da partida, se você quiser pegar esse ID aqui e jogar dentro do Dota, tu vai poder baixar o replay, tá bom A duração da partida e quantas kills, mortes e assists você teve dentro do jogo, tá Morte no caso que eu me refiro a sua, tá, suas deaths, tá bom Aqui pessoal, é a parte de amigo, eu vou deixar bloqueado porque como eu não falei com o pessoal que joga comigo Se eu podia liberar a informação deles, então eu não vou tirar a privacidade deles, né Então uma vez que eles liberem eu começo a postar sem essas restrições e tal Mas como eu não falei com ninguém ainda, eu vou dar uma bloqueadinha, tá bom Vamos subir aqui de novo, né, como eu quero mostrar pra vocês aqui Um resumozinho aqui rápido dessas outras opções, tá Não vou entrar em detalhes em todas, mas em algumas eu vou falar Matches é bem usado, tá Aqui vai ter a listagem de todas as partidas que você jogou Tem várias páginas lá embaixo, tá bom Vai mostrar os heroes que você jogou, vai mostrar os itens que você fez As tuas kills, a duração, o ID da partida, se ganhou ou se perdeu Aquela coisa que eu falei antes, vai dizer se for uma partida ranked ou não Tá, e nessas combo boxes aqui você vai poder fazer uma busca Tá, por patch, por facção que você jogou Qual hero que você quer escolher aqui na tua lista, tá N outras coisas aqui, ó Normal match, ranked match e tal É todo esse tipo de detalhe, tá bom A duração da partida, é uma buscazinha mesmo, tá Aqui em heroes, ele vai mostrar os heroes que você mais jogou Quantidade de partida, mesmo esquema, só que é tudo detalhado Aí tem aqui, ó As partidas que eu ganhei mais Os games que tiveram mais impacto, tá, mais economia, que é a relação a gold, essa coisa toda, tá bom Então, essa zabinha aqui vale a pena vocês irem olhando, dá uma pesquisada aí Tem bastante informação, itens é relativo aos itens que foram feitos para o personagem, tá Ele fala muito de build, né Por exemplo, depois eu vou clicar para vocês e vou mostrar Mas enfim, dá uma clicadinha nessas tabs aqui, dá uma olhadinha Tem muita informação interessante, tá Vale a pena vocês perderem uns 5 minutinhos Cada vez que você jogar uma partida, dá uma olhada também nas estatísticas Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de partida Para vocês terem uma noção de como vocês podem melhorar bastante o seu gameplay Porque aí tu vai ver, de fato, os números da partida Vou mostrar para vocês agora, vocês vão entender o que eu estou falando Vamos pegar essa minha última aqui, ó Tá Jogo aqui, ó, Dairy vs Radiant Dairy ganhou, no caso a gente ganhou, estava aqui do meu lado Essa galera que está com o nome aqui, ó, em verde, no caso São as pessoas que estão com o profile shared lá, que nem a gente fez Que compartilharam o profile, tá Aberto a gravação de estatísticas aqui no Dota Buff Tá bom Então se tu clica aqui, ó, em algum desses caras Por exemplo, tu vai poder ver o profile do cara Esse cara aqui, 48.45% de winrate, mas tem muita partida O cara tem 2.500 partidas aí pra lá, né Passou Esse outro aqui, Breeze Tá 50.92 pontos de winrate Tá, já não tem tanta partida, eu tenho um pouco mais que ele, por exemplo E assim vai, tá bom Esses caras aqui que estavam no meu time é a mesma coisa Você pode clicar neles e você vai poder ver as estatísticas deles também, tá Agora vamos ver aqui o resumão do jogo, por exemplo O meu personagem aqui, eu estava com o Nick Pepperoni Esse aqui é o ícone do que eu estava no meu profile Cheguei no level 20, tá Fiz 11 kills Morri 5 vezes e dei 21 assist Esse aqui é o meu cadeado dessa partida O total de gold que eu fiz foi 22.8, no caso 22.800 gold Isso aqui é quantos creeps eu matei na partida, no caso 186 creeps E quantos denies eu dei Como eu estava jungle, então não tem muito como dar denie em jungle, né Aí aqui é o XP per minute No caso é quanto XP eu fiz por minuto, experiência por minuto Quanto maior melhor, tá Aqui é quantos golds eu fiz por minuto E aqui é o Hero Damage Hero Damage é quanto você causou de dano nos inimigos do outro time, tá bom No caso eu causei quase 18.000 de dano Por exemplo, o Lion aqui Que estava de suporte, causou 5.600 de dano A Weaver causou 17.000 de dano O Warlock 12.000 O Warlock poderia ser até um pouco maior Porque o Warlock tem aquele link dele, né Aquele link ali, meu amigo Quando bate, tudo que bate em volta Sobe aqui o dano dele, a estatística dele, tá E o Void 14.000 de dano Então no caso aí você pode ver por aqui Você fala, pô, aquele carro é lá Aquela partida, o cara não fez nada aquela partida Por quê? Tu olha aqui, tu vem olhar essa estatística aqui Tu vai ver que o dano dele foi bem baixo, né Tu vai logo descobrir o que foi que ele fez na partida Ou seja, nada, tá HH é o Hero Healing Ou seja, é quando o cara tem um mecha Ou tem alguma habilidade de cura Tipo, por exemplo, o Lion tinha um mecha Pode ver Ele usou algumas vezes Curou 600 de dano no time, tá O Law que tem aquela magia de cura dele Curou 1.9 Tô achando inclusive que esse Lion não curou muito não, né O cara com mecha só curou 600 Na partida dessa aí Quantos minutos? 40 minutos, eu acho 40 minutos de partida Isso aí tá estranho, né Esse cara não curou muito não Mas beleza O cara terminou com o Ginzo, né Olha aí, já é alguma coisa Ajuda pra caramba o time, né E por último aqui É, que eu não vou falar do item Você tá vendo que tem aqui os itens A TD TD é o Tower Damage É quanto de damage Você causou nas torres Eu tenho quase certeza Não parei pra ler Mas tenho quase certeza Que esses danos aqui Eles também se referem A danos causados em barracas, né Todas aquelas estruturas da base, tá bom Aí você pode ver que eu causei 5.4 de dano, né 5.400 O Lion 159 A Weaver causou 2.200 E por aí vai Tá, então Por aqui tu consegue perceber Quem teve mais destaque no jogo Aí tu fala Pô, cara Aquele suporte não deu heal O cara não usou mecha Aí o cara fala Ah, usei sim, usei sim Pronto Por aqui tu já tira dúvida Tu vai ver que Eu posso estar enganado, cara Mas 660 no mecha O cara curou muito pouco É muito pouco heal Pra uma partida de 40 minutos, tá Então Alguma coisa ele fez errado aí Talvez ele tenha esquecido De usar o item Talvez ele não tenha usado Dentro do teamfighter Não sei, né Então é isso, tá Pronto Aqui você tem agora Uma ideia geral aqui De como funciona, né Dá pra se analisar Aqui dentro dessa partida Vou falar mais um pouquinho Só sobre o hero Tá E daí a gente encerra aqui É Falar a última parte aqui Desse tutorial Pronto Vamos clicar aqui Por exemplo No Natures Profit, tá Quando você clica nele Tu vai ver que Ele tem bastante informação Aqui ó Nesse site É bem interessante Ele fala A build que é mais popular Usada com o Natures, tá Tá Aqui ó É O cara pega level 1 Pega a Natures Call Depois pega o Teleport A level 3 Pega a Natures Call Pega o Sprout E por aí vai Essa é a build mais usada Pela galera que deu O compartilhamento aí De partidas No Dota Buff Tá bom Aí ele vai falar Aqui a popularidade do hero Ou seja Esse mês Ele foi o décimo hero Mais jogado Tá E esse mês Ele teve também 46.9 de win rate Ou seja O Fúrio esse mês Perdeu muita partida Coitadinho né Perdeu partida demais Aí aqui tu vai acompanhar A linha dele De win rate dele Tá Isso aqui é interessante Por o seguinte De repente O cara Tu vê um hero aqui Que ela tinha uma Sei lá Win rate aí De sei lá 60% digamos Que é bem alto Aí o cara Começa a cair Aí tu vai dizer Porra Por que que esse hero Tinha um win rate tão alto E começou a cair Será que todo mundo Ficou ruim com ele Não De repente Meu amigo O que aconteceu Foi que deram um nerf No hero Entendeu Vai mudando né Cada update Hero muda O último O último update Que teve pro Nature's Prophet Por exemplo Ele foi nerfado Foi um nerf Meio Eu diria-se Meio insignificante Porque não altera De fato Todas as skills dele Foi alterado Só uma skill Que é o ult dele Que aumentou Se eu não me engano Foi 25 de mano O custo tá Tenho quase certeza Que foi 25 o valor Acho que se eu não me engano O primeiro level Era 150 O segundo 200 E o terceiro 250 Tá É ruim É ruim Mas não foi um nerf grande Tá Nada que venha Atrapalhar o desempenho Do hero Assim De forma bruta Tá Então vamos lá Continuando aqui Dessa barra de rolagem Aqui tu vai ver Os itens que são mais usados Por esse hero Tá Threads aqui É o item mais comum Ele mostra aqui A quantidade De 2 milhões De partida 2 milhões e meio Basicamente Quase Tá É Esse win rate aqui É quando o cara Tinha esse item Se ele ganhou Ou perdeu a partida Tu não vai confundir Isso aqui Com Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Isso aqui Deixa eu só descer Mais um pouco Essa parte aqui Ele vai falar Os melhores heroes Contra o Nature E os piores heroes Contra o Nature No caso Quem se dá mais mal Assim no caso Quem mata mais ele Quem prejudica mais ele E quem ele mata mais Isso aí tudo Você pode analisar Com mais detalhes Aqui nessa tab Mesmo Por exemplo Aqui Itens Esse matchup Descreve justamente O que eu tava falando Pra vocês Quem são os piores E os piores heroes Contra ele Isso aí Baseado tudo Nesses cálculos Das estatísticas Que o pessoal Do DotaBolf Coletor Tá bom E aqui Eu vou falar Por último Desses itens O que que acontece Aqui Eu tava Ficando pra falar Pra vocês Isso aqui Digamos Tu bota aqui A win rate Pronto Age O eggs of Immortal O que que acontece Tu tá vendo Lá que o eggs Tem a divine também 90% de win rate Você quer dizer o que Se você fizer Esse item Aí Tu vai ganhar Tu tem 90% De chance De ganhar a partida Não Não é isso não Pelo amor de Deus Não vamos confundir Não Isso aí Significa que 90% das pessoas Que terminaram O jogo Com eggs Ou divine Tiveram a vitória É apenas isso Não faz isso De forma contrária Não quer dizer Que se você Tem o item Você ganhou a partida Tá bom Não inverte isso não Isso aqui Não vai servir Pra tu fazer Esse tipo De adivinhação Tipo Ah Quer dizer Que toda vez Que eu faço Um aegis Ou toda vez Que eu pego Um aegis No roxã Ou que eu Faço um a divine Eu tenho 90% De chance De ganhar a partida Não confunde as coisas Isso aqui Vai servir pra você Como uma referência Tu dá uma olhada Aqui nos itens Que são mais comuns Por exemplo Threads é muito comum Midas é muito comum Shadowblade Eu por exemplo É muito comum Eu fazer Threads Midas E Shadowblade As partidas Por exemplo Que eu não fiz Shadowblade Eu não tive um desempenho Muito bom Pra mim não foi bom Você pode trocar ela Por um adag É a gosto Ou de acordo Com a sinergia Dos itens Que você tem lá De repente Se você tem um adagon Um adagon é interessante Tu vai poder brincar Pegar o cara Da adagon e matar Ou brincar Pra poder prender O cara de novo Por aí vai Necronomicon também Por exemplo Eu já fiz Mas é um item Que eu não gosto muito Pra falar a verdade Eu acho que De muita situação De repente Você pega Pra ver cara invisível Ou pra ajudar No teu push Pra quebrar As torres Mais rápido E por aí vai Pra ganhar o jogo Logo de maneira rápida Ginz É um item Que eu gosto muito De fazer Geralmente É o terceiro item Que eu faço Inclusive Ou então Uma Orquide Como eu disse Vai depender do jogo Mas enfim Tem todas Essas estatísticas Aqui Vai ter mais habilidades Ele vai falar Das habilidades As builds Mais comum Olha Tem muito número Tá vendo aqui O cara fizer de tal forma O win rate é esse aqui A build dessa forma De outra forma Blá 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 Dá uma olhada no site Tem muita informação Vale a pena Isso aqui Se você parar pra olhar Inclusive No caso As tuas partidas Ou uma partida De um cara Que você viu Que o cara jogou muito bem Pô eu vou lá Dar uma olhada aqui Tu vai ver Como foi que o cara fez Quais itens o cara fez O que ele fez primeiro O que ele fez segundo E tal Tu vai poder ter O hero damage dele Tudo isso Então vale a pena Isso aqui com certeza Ajuda você a melhorar Muito O teu desempenho Dentro do jogo Tu vai ver o jogo De uma forma diferente Olhando esses números aqui Vai ajudar também Na tua equipe Como eu falei De repente Tem um cara lá Que falou que usou O que tu não usou Pô velho Qual o problema Que você não usou Você esqueceu Ah de repente O cara não tem um atalho Aí tu já manda Até inclusive O atalho lá Da mouse wheel Que tem lá no meu canal O cara vai aprender A configurar A rodinha do mouse lá Pra botar os atalhos melhores E por aí vai Então pessoal É isso aí Novamente Por favor Se você gostou do vídeo Subscribe Like Vale a pena Você dar o subscribe Principalmente subscribe Porque eu vou estar postando Mais vídeo Tem muita coisa Pra postar Meio do ano Tá chegando já A gente vai ter o campeonato Eu vou ver se eu faço Uma cobertura do campeonato Botar os melhores momentos Aquela coisa toda Chave de time Tem uma promessa Parece que tem um time brasileiro Que vai chegar Então esse 2014 Vai ser bem legal Pro Dota Vamos dar uma olhada aí E eu vou postando Coisa pra vocês aí Então é isso aí Um abração Pra todo mundo aí Espero que vocês tenham Boas partidas Qualquer dúvida Estamos aí O que eu puder esclarecer Eu não sou o melhor do mundo Nem também sou o pior Mas o que eu puder ajudar Estamos aí Então forte abraço E até mais Valeu E até mais